A MONECA QUER DANÇAR A MONECA QUER DANÇAR A MONECA QUER DANÇAR Sua saia remexer E olha como é linda a dança Você vai aprender A MONECA QUER DANÇAR Sua saia remexer E olha como é linda a saia Eu vou mostrar para você A saia da boneca E ela é tão sapeque E olha só como é linda a dança Como ela muda como ela brinca A saia da boneca E ela é tão sapeque E olha só como é linda a dança Como ela muda como ela brinca E olha só como é linda a dança 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 Obrigado.